Já me encanta um bem trazer vocês Um aroma daquele país Caber terra querida, nós tudo crê na coração Já me encanta um bem trazer vocês Um aroma daquele país Caber terra querida, nós tudo crê na coração Caber demanda, mantenha Que se é bem só num beijo de saudade Para todos os seus filhos na terra longe Eu sei para falar vocês Mas se é igual, se tem que é calor Para todos os seus filhos com o mesmo amor Caber verde manda, mantenha Que se é bem só num beijo de saudade Para todos os seus filhos na terra longe Eles sempre vão falar vocês Mas se é igual, se tem que é calor Para todos os seus filhos com o mesmo amor Te amo cantar um bem trazer vocês Um aroma daquele país Caber terra querida, nós tudo crê na coração Caber terra querida, nós tudo crê na coração Caber demanda, mantenha Que se é bem só num beijo de saudade Que se é bem só num beijo de saudade Para todos os seus filhos Para todos os seus filhos na terra longe Mas se é igual, se tem que é calor Para todos os seus filhos com o mesmo amor Mas se é igual, se tem que é calor Para todos os seus filhos com o mesmo amor Mas se é igual, se tem que é calor Para todos os seus filhos com o mesmo amor Mas se é igual, se tem que é calor Para todos os seus filhos com o mesmo amor Mas se é igual, se tem que é calor Para todos os seus filhos com o mesmo amor Mas se é igual, se tem que é calor Obrigado.